Nós fomos radicalmente contrários à urgência do PL 190, que é mineração em terras indígenas, porque ela é um álibi para destruir as terras indígenas e não tem potássio em terras indígenas. Apenas 10% do potássio nacional está lá. Nós sabemos disso. E assim mesmo o presidente Lira fez votar a urgência de um projeto que não tem projeto ainda. Mas eu queria dizer que, por contradição, hoje, por incrível que pareça, o Bolsonaro, que ataca os indígenas desde sempre, recebeu a medalha do mérito indígena, deputado Sólio, por reconhecimento de serviços relevantes em caráter altruístico relacionados ao bem-estar, à proteção e à defesa das comunidades indígenas. E agora eu quero ler um discurso do Bolsonaro aqui na casa como deputado federal, no dia 16 de 4 de 1998. Ele disse, até vale uma observação posteriormente, por esse momento. Realmente, a cavalaria brasileira foi muito incompetente. Competente, sim, foi a cavalaria norte-americana que dizimou os seus indígenas no passado e hoje não tem esse problema no país. Ele queria ser o general Custer, deputado Sola, que morreu flechado pelos índios, diga-se de passagem. Então, o que nós estamos assistindo aqui é a barbárie, é a destruição. As terras indígenas são responsáveis por florestas e rios, pela principal preservação da biodiversidade brasileira, a cultura dos povos e etc. E as mineradoras, eu quero dizer da contradição, mas grandes mineradoras, inclusive, a Vale, a Anglo-Americana, a Votorantim, a Gerdau, elas mesmas estão contra este projeto da forma como está, porque precisa-se ouvir as comunidades indígenas. Está na Constituição, no artigo 231, entende? No 163, e também está na Convenção da OIT, 169. Mas eles não querem. Lá, o que se quer é ouvir o consentimento das comunidades indígenas. Então, o que se quer de verdade aqui é mineração em terras indígenas para qualquer coisa. Deputado Alí, ou é para invasão de terras, ou é para hidrelétricas, petróleo e gás, mas, para o Bolsonaro, em particular, é ouro e diamante. É isso que ele quer. Ele quer legalizar o garimpo, que ele chamou de artesanal, inclusive, com aquelas barcaças no Rio Madeira, ou invadir as terras em Anomanes, que já tem 20 mil garimpeiros lá dentro. Isso é um crime, está sendo repudiado internacionalmente, e não tem nada a ver com os fertilizantes. Nada a ver. Isso aqui é um álibi. Por isso eu peço ao presidente Lira, inclusive, que desmanche este IGT, que retire-se esse projeto de lei da pauta. Porque isso é um crime contra o meio ambiente, contra as comunidades indígenas, e por isso nós queremos repudiar a política genocida que ele promove contra os povos indígenas. Viva os povos indígenas brasileiros. Obrigado, presidente.